Fala galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com dicas de Valorant E é o seguinte, tá querendo melhorar sua gameplay, tá querendo subir de rank Tá querendo identificar como você pode progredir no game? Fala no vídeo aí, se chegou de paraguedas, se inscreve e vamos nessa Vamos nessa que a gente tem muito pra conversar ainda, hein? Certo, galera A gente vai falar sobre como melhorar as nossas habilidades e de que maneira a gente pode fazer isso, ok? Lembrando que, primeiro ponto e mais importante de todos Não deixem que digam que você não é bom em FPS Você não sabe jogar FPS A questão é a seguinte, não existe isso de ser bom ou de ser ruim O que existe, assim como em qualquer outra área, em qualquer outra situação da vida É Se você quer saber cozinhar, você tem que aprender a cozinhar Você tem que estudar sobre cozinha, tem que aprender a usar os ingredientes, etc Se você quer ser um designer Enfim, se você quer ser programador, artista, plástico, músico e etc Tudo vai requerer de você Estudo e aprofundamento Naquilo que você quer aprender Naquilo que você quer fazer Certo? Então é o seguinte Com FPS é a mesma coisa Não existe essa de Ah, eu sou ruim em FPS, churu Ah, eu não sei jogar FPS Não existe isso Isso é Você tá ouvindo alguém falar Ah, você é ruim em FPS Para de jogar Desinstala o jogo Se você tá escutando isso da pessoa Não deixe que essa pessoa fale isso pra você Ela não quer que você jogue Mas tá, problema dela Se você quer aprender a jogar de fato Porra atrás Aprenda E o fato de você estar nesse vídeo aqui Significa que você quer aprender Que você quer melhorar Então vamos nessa Então é o seguinte O fato de você não estar se dando bem no Valorant Significa que Você apenas não jogou Não praticou E não estudou o suficiente a respeito do Valorant Pra melhorar Ok? Então Existem maneiras mais efetivas De você melhorar e evoluir no game Além de você só jogar Só jogar Jogar E jogar Inicialmente pode ser uma boa opção Porque Você vai aprender de noção de jogo Você vai aprender e conhecer os personagens As habilidades E etc Mas com o passar do tempo Você dá uma estacionada Você dá uma estacionada Você percebe que você não tá nem Melhorando e nem piorando Você estacionou ali o seu nível de habilidade E não é isso que você quer Você quer melhorar sempre 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 Então A menos que você jogue com a galera Que joga muito mais do que você Que tem um nível muito mais alto E que vai fazer com que você jogue Contra pessoas de nível muito mais alto também Você vai ter que parar Tirar um momentinho aí E treinar Certo? Então Ah Churu Mas meu tempo é curto Eu não tenho tempo de ficar treinando Sabe? Pronto Você vai jogar 3 partidas por dia Faça o seguinte Não jogue as 3 partidas Jogue 2 E o tempo que você gastaria jogando a primeira partida Você separa pra treinar Porque essas 2 partidas que você jogar depois Vão te render muito mais Do que se você jogasse as 3 sem treino Tá? Pode parecer besteira Mas faz diferença E quando eu falo de vocês jogarem com pessoas que tem um nível muito mais alto Que vocês Significa que vocês vão sofrer Vão passar perrengue Vão ficar sem conseguir clicar Isso acontece É real Mas com o passar do tempo Vocês vão se adaptar a isso E vão conseguir superar as dificuldades Tá? Isso vai acontecer de maneira natural Você instintivamente vai entendendo como funciona E como você tem que agir ou reagir A determinadas situações De acordo com o que acontece Entretanto Mas por que só jogar não me ajuda Por que só ficar jogando, jogando, jogando Não vai melhorar É isso? Que Porque Você não vai treinar seu reflexo Você não vai treinar mira Posicionamento Função E uma série de outras coisas Que você precisa fazer Em um tempo específico E sozinho A vida é que seja sozinho Concentrado E isso que vai fazer a diferença pra você Durante o processo de prática Com a continuidade das jogatinas Conhecendo os personagens Aprendendo sobre as habilidades Você vai Conseguir descobrir qual a sua função em jogo Exatamente Com qual você se identifica mais Você é o entry frag Você é o costinha O lurker Você é o sniper Você É o suporte E aí? Já falei sobre isso em outro vídeo Cardzão em cima Dêem uma olhada Tentem descobrir com a qual função Vocês ficam mais confortáveis de jogar Ok? Lembrando que tudo isso Vai fazer diferença Porque às vezes você Tem um estilo de jogo Você está usando um personagem Que é fora do seu estilo E você não está conseguindo render Você não está conseguindo Desenvolver seu game Por conta disso E não é isso que a gente quer Tá? Então todos esses detalhezinhos São muito importantes Para que você aprenda E melhore Sua gameplay A mesma coisa acontece com as armas A proporção que a gente vai Jogando Experimentando as armas A gente vai aprendendo A escolher O que a gente pode E deve comprar De acordo com a grana Que a gente tem Então a gente vai ter As armas que a gente Se sente mais confortável Vai ter outras que nem tanto Mas às vezes A gente vai ter que jogar com elas Porque a gente não tem grana Para jogar com o que a gente quer Ou com o que a gente deve jogar Enfim E isso vocês também podem aprender Com o decorrer do tempo Como controlar E usar uma determinada arma E etc O mata-mata é excelente para isso Vocês podem verificar Eu falo também sobre Quais são as melhores armas do game Tenho vídeos a mim Assim em meu card E assim Parem para ver uns vídeos Assistam pessoas que jogam Mais que vocês Personalize a mira de vocês Tentei uma parada que seja Limpa Que não cause desconforto A visão de vocês E é isso É isso Tá? Você tem que Ver as configurações As coisas Tudo que Fique mais confortável Para vocês Mas em relação A mira E as outras coisas Que eu comentei no vídeo São as mais importantes Não há dúvida Deem uma olhada no canal Dos outros vídeos E a gente se vê em breve A gente se vê nas lives Tamo junto Tchau 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 Tchau